Olá, sou o Thiago Reis, sou fundador da Suno Research e a rede de farmácia PagMenos está protocolando o seu IPO. Ela vai ter as suas ações negociadas na Bolsa. Mas será que vale a pena você investir? É o que eu quero saber. E por isso, a gente preparou esse vídeo aqui que a gente vai trazer aqui 5 fatos para você conhecer mais a respeito dessa empresa e no final eu vou querer saber se você vai investir nesse IPO ou não. E para isso eu trouxe o João Arthur. João, conta aí 5 fatos da PagMenos. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é João Arthur Almeida e eu estou aqui a convite do Thiago para falar para vocês sobre o IPO da PagMenos, essa rede de farmácias que está aí abrindo capital na nossa querida Bolsa de Valores brasileira, a B3. Eu sou um profissional aprovado pelo CGA, o Certificado de Gestores de Recursos da Ambima, que é a Associação Brasileira do Mercado de Capitais. E lembrando para vocês que esse vídeo não consiste em uma análise, eu vou apenas trazer 7 fatos para você conhecer um pouco mais sobre essa empresa, o nosso relatório gratuito e completo está aqui na descrição, você pode baixar, é de graça, beleza? Queria te lembrar antes para você se inscrever no canal do Thiago, se você se interessa sobre investimentos, aqui você vai encontrar tudo o que você precisa para ser um investidor melhor e também clica no like do vídeo e me segue no Instagram que está aparecendo aqui nessa tela. Agora, sem mais enrolação, vamos direto ao vídeo dos fatos que você precisa saber sobre a PagMenos. O primeiro fato é que ela é a terceira maior rede de farmácias do Brasil, sendo a maior da região norte-nordeste, ela tem um market share, um percentual de mercado no Brasil de 5,7%. É interessante notar que apesar de ser a terceira maior rede, ela tem um market share relativamente pequeno, 5,7%. Isso indica que o setor é muito fragmentado. E por que isso é interessante? Em setores muito fragmentados, isso dá a possibilidade de redes grandes, como é a PagMenos, como é a Raia Drogazil, que já é uma companhia listada em bolsa, de ser a consolidadora desse setor, ou seja, de fazer aquisições e fusões de forma a consolidar esse setor e se tornar uma empresa maior, tá certo? Nesse setor farmacêutico, a escala é um componente importante, por isso é bastante esperado que a gente veja uma consolidação desse setor. E para complementar essa informação, você precisa saber que 60% das lojas da empresa estão na região nordeste e 10% na região norte, então mostra realmente o foco da empresa na região norte e nordeste, aqui de onde eu falo para vocês, Recife, a rede de farmácias PagMenos é bastante forte, compete bastante com a Drogazil, com a Extra Farma, porém a PagMenos foca num pessoal de classe mais baixa. Portanto, é esse o foco da empresa, região norte e nordeste, na classe social de classe média expandida, classes B2, C e D. Outro fato que você precisa saber sobre a PagMenos é que ela tem no quadro de acionistas a GA ou a General Atlantic, ela é uma das principais gestoras de recursos do mundo e uma das mais bem sucedidas investindo em companhias de capital fechado, ou seja, empresas que não estão ainda estadas em bolsa. Em seu histórico, tem investimentos muito bem sucedidos, como por exemplo, a XP, o Mercado Livre, a Hotmart, a Cetip, que depois se formou em B3, tá certo? Hoje é a companhia de estado em bolsa que a gente conhece como B3. Enfim, tem uma série de excelentes investimentos. Eu acho sempre muito interessante você analisar o quadro de acionistas da companhia, porque se tem um pessoal lá que é bom, tem um histórico de negócios excelentes, já é um indicador para você de que aquela companhia merece ser analisada com mais cuidado. E se você quer saber mais sobre a General Atlantic, eu recomendo a leitura desse livro aqui, Fora da Curva 2, escrito pelo nosso amigo Florian Bartonek, gestor da Constellation. Ele reúne uma série de histórias de grandes investidores e um deles é Martins Cobari, o diretor-geral para a América Latina da General Atlantic. Então, vale muito a pena você entender como a General Atlantic pensa os seus negócios. O terceiro fato que você precisa saber sobre a PagMenos é que ela está inserida em um setor de altíssimo crescimento. Agora na tela você está conferindo aí o crescimento do faturamento desse setor nos anos de 2008 até 2019. Teve um crescimento anual composto de 14,1%. Essa é uma taxa muito expressiva e é importante a gente colocar no contexto. A gente teve uma crise econômica muito grave no meio desse período e mesmo assim o setor nunca apresentou um ano de queda. Isso é muito interessante quando você investe em empresas de um setor que está em amplo crescimento. Você tem o famoso vento a favor. É mais fácil fazer bons negócios quando você está em setores promissores. Claro, isso não é garantia. Uma empresa pode estar em um bom setor e mesmo assim ser um mau negócio. Mas quando você está em um setor que está tendente ao fracasso, é quase impossível você fazer um bom negócio. Tenta pensar aí na melhor empresa de máquina de escrever do mundo. Foi um péssimo negócio simplesmente porque o setor estava fadado ao fracasso. Então um setor que tem crescimento é bastante interessante. A PagMenos está inserida nesse setor que apresenta um crescimento muito forte que é o setor farmacêutico. Quarto fato que você precisa saber é que apesar de estar inserida nesse setor bastante promissor, os últimos resultados da PagMenos não têm sido muito bons. Entre 2017 e 2019, a empresa apresentou um crescimento de receita líquida anualmente composto de apenas 3,8%, o que foi bastante abaixo da média do setor. Além disso, o EBITDA, o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, decresceu 6,83% nesse período, o que também não é um indicador muito positivo. E também o lucro líquido da empresa apresentou queda nesses três anos, tá certo? Em 2017, o lucro líquido foi de 107,4 milhões, em 2018 caiu para 47,9 milhões, em 2019 foi na marca de 23,8 milhões, portanto também na última linha da DRE, o lucro líquido apresentou uma queda nesses últimos três anos. Isso foi algo bastante relacionado à PagMenos em si e não ao setor como um todo. Como eu já falei anteriormente, o setor apresentou crescimento e a gente pode constatar isso de fato analisando o resultado de outras empresas comparáveis, como por exemplo, a Raia Drogazil e a Panvel. No mesmo período, a Raia Drogazil apresentou um crescimento de lucro de 51% e a Panvel apresentou um crescimento de lucro de 30%, portanto a gente pode chegar à conclusão que não era algo específico no setor, não era algo no sentido macro, era realmente uma questão micro da PagMenos enfrentando dificuldades operacionais. O quinto fato sobre a PagMenos e essa oferta é que boa parte do recurso que vai ser captado vai ser utilizado para abrir novas lojas, tá certo? A empresa visa captar cerca de 1 bilhão de reais e desse recurso é estimado que 600 milhões de reais vai ser utilizado para abertura de novas lojas, portanto se a empresa conseguir executar o plano estratégico de forma bem sucedida, ela pode ter aí um grande avanço de receita líquida. Outra parte da oferta é também para modernização tecnológica da empresa, implementar a omnicanalidade que nada mais é do que a integração entre o varejo físico e o varejo digital, você ter por exemplo a possibilidade de fazer uma compra no app e poder retirar na loja ou fazer uma compra pelo app e a loja ser utilizada como centro de distribuição, centro de estoque para entrega ser feita na sua residência o mais rapidamente possível. Então é isso pessoal, esse é mais um IPO dessa safra enorme de IPO que a gente está tendo, vão ter vários outros, então já já vai ter também o IPO da Pets, a gente tem notícias do IPO da Reddor, vai ter também IPO no setor de tecnologia no Brasil, finalmente uma companhia de tecnologia que decidiu abrir o capital no Brasil e não lá fora, então a temporada de IPO está fortíssima. Lembrando, é um vídeo com a FAT sobre a empresa, não é uma análise, a análise está aqui na descrição, lembra de se inscrever no canal, clicar no like, me segue lá no Instagram e fala pra gente, você vai entrar no IPO da PagMenos? Não vai? Se você gostou da oferta, não gostou? E diz pra gente também qual o IPO que você quer, lembrando sempre que todo IPO que vocês tiverem uma demanda grande, a gente vai trazer a posição da Suno pra vocês. Então é isso pessoal, um abraço a todos, pra mim é sempre um prazer imenso poder falar um pouquinho aqui pra vocês sobre investimentos no mercado de capitais brasileiro. Um abraço! E eu tô curioso, você vai entrar no IPO da PagMenos? Deixa aqui nos comentários a sua resposta que eu quero saber. E lembrando que a gente preparou aqui um relatório gratuito a respeito do IPO dessa empresa. Clica aqui e confere.